Quem ganha no Rondon Cup, todo mundo vê. Chegou a vez da cidade de Rolim de Moura. O ganhador foi o Valdeir Ferreira, morador da nossa cidade, contemplado no último sorteio do domingo passado. E olha, gente, vem pro local mais próximo da sua casa e sela o seu Rondon Cup, porque você pode ser o próximo ganhador. E não pode perder a esperança, não. O Valdeir já estava meio desanimado, mas conta pra gente o que aconteceu no último domingo. No último domingo eu comprei a cartela e consegui ganhar. Fazia quase um ano já que eu não jogava, né? E tentei de novo a sorte e veio pra mim. Já tinha desistido? Já tinha desistido quase, mas não pode desistir, porque se não jogar, não ganha, né? Olha, o Valdeir veio aqui no bar Tocantins, no centro da cidade, e aí com a influência de um amigo, selou o Rondon Cup e foi o ganhador. Qual foi o prêmio, Valdeir? Foi 8 mil reais. Você poderia escolher ou a motocicleta ou o Valor em Dinheiro? É, o Valor em Dinheiro. Escolhi o dinheiro. E vai fazer o que com esse dinheiro? Vou guardar. Vou guardar na poupança, pra quem sabe mais pra frente eu precisar. Veio em boa hora? Veio. Demais. Muita boa hora. Qual a dica que você deixa? É, que sempre jogue. Nunca desista, porque se você desistir, você não ganha. Sempre tem que insistir. E quando você é selo o Rondon Cup, você também colabora com a Pai Brasil? Colabora com a Pai. Você tá ajudando também, né? Isso é muito importante. É muito importante. Então, comemorar agora. Comemorar. Ô, Nilson, como é que o Valdeir chegou aqui quando ele soube que foi ganhador? Sambando e pulando à vontade. Uma alegria no mundo. Muita festa. Muita festa. E ele tá sempre aqui contigo? Sempre vem. Você vem, mora aqui perto, né? Você vem. Aí o rapaz marcando, animar e deu certo, né? Levou sorte. Aqui é o local do Pé-Quente. Com certeza, né? Tomara que venha mais prêmios, né? Tem mais ganhadores aqui, né? Bom, é esperança, né? Que daí o pessoal anima mais, né? Se vir mais gente. Qual que é o nome do local aqui pro pessoal vim selar? Aqui é comércio Tocantins, né? Só vim pra cá. Na rua Tocantins. A sorte tá aqui. Se Deus quiser, né? Então foi muita festa aí. O cara aí sambou à vontade, né? Tem que sambar, né? Setembro já tá quase acabando, mas ainda pode te trazer boas surpresas. Pra fechar o mês em grande estilo, nesse domingo, o Rondon Cup vai sortear uma picape-estrada e uma motobis de uma só vez no quarto prêmio. São dois em um. Uma estrada e uma bis pra você sair acelerando. E ainda tem seis mil reais no Bateu na Trave. Três motos Factor, tudo zero. E mais os giros da sorte. Toda semana, o Rondon Cup premia muita gente. E domingo pode ser você. Rondon Cup, contribua com as rapazes. Participe do sorteio e boa sorte!